A mulher gosta de ser agredida, ela gosta de homens que agridam. Ela escolhe, justamente ela gosta dos bandidos porque se atrai pelo... Eu gosto dos bandidos, eu gosto dos bandidos. Tatuado, moreno, que bota a pessoa na minha cara e diz que vai me matar. Diz que vai me matar! Tô com que padofar nessa merda, porra! Ai, precisa copiar não, só pedi um projeto. Mais uma que vai estourar no canal dações da 027. Fude, 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 fude. Fude, 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 f Toma a piranha no buceta Toma a buceta Toma a buceta Toma lhe bobo, boa lhe bobo, boa lhe bobo Senta, 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 senta Eu sempre me ajudando Fica assim Mais uma demais chorar no canal das sua vez da 0-7 Eu sempre me ajudando Eu sempre me ajudando GB do Nova, faixa, faixa preta Eu vou dar pro DJ, sério DJ, sério, faixa, faixa preta Tem certeza? Paxa, faixa não DJ, DJ, sério É o sério malvadão Puxulim, puxulim Puxulim, puxulim Eu sempre me adoro, me adoro, me adoro, me adoro, me adoro O DJ é relíquia da sacanagem Mete na buceta dela e deixa sangrar com vontade É pau nas gatas, pau nas gatas, pau nas gatas sem massagem É pau nas gatas, pau nas gatas, pau nas gatas sem massagem Mete na buceta dela e deixa sangrar com vontade Mete na buceta dela e deixa sangrar com vontade É pau nas gatas, pau nas gatas, pau nas gatas sem massagem É pão nas gatas, pão nas gatas, pão nas gatas sem massagem Patricinha filha da putinha que gosta de traficante Toma sequência de bang bang, bang bang, bang bang Toma sequência de bang bang, bang bang, bang bang Boto na buceta, tiro da buceta na onda do skunk Boto na buceta, tiro da buceta na onda do skunk É bang 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 Na buceta das novinha, cacatou que tira sangue É bang 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 Na buceta das novinha, eles cacatou que tira sangue Na buceta das novinha, eles cacatou que tira sangue E aí DJ CL, solta o couro pra fazer as piranha e sua calcinha E aí DJ CL, solta o couro pra fazer as piranha e sua calcinha E aí DJ CL, de copiar uma derraba Se roubar o bicho, fodeu Ai, precisa copiar não Só pediu pro je E aí E aí DJ CL, pra NPC, pula lá, brabo, ó Calma aí, calma aí, calma aí, essa aqui é foda, essa aqui é brada E aí CL, manda pra ela, hein E aí DJ CL, manda pra ver o seu piscino peito Doido pra conhecer a sua habilidade Me disseram com a boca, você tem meu jeito Na hora de sentar, tu já sabe a maldade Então vem meu amor, fica de juro No beco da favela, vai ter sacanagem Tu olha pra minha cara, eu puxo teu cabelo Aí tu acelera e vem no nível high Vem com a boca devagarinho, no boquetinho parafuso Depois senta mais um pouquinho, só pra me deixar confuso Vem com a boca devagarinho, no boquetinho parafuso Depois senta mais um pouquinho, só pra me deixar confuso O bonde viu tu na máxima, os cria pensou besteira Os menor que é envolvido, falou, falou Que é bacana o caboclo inteira Aproveita que a mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira tá cheia Balança xereca na goqui, balança xereca na goqui rajada Playboy só beija, que bandido taca Oi, Playboy só beija, que bandido taca Oi, Playboy só beija, que bandido taca DJ CL, oxe, é feio de sociedade Ai, é tão pareto, tira o olho do céu e do MC Porque ele é meu, tá? Oi, rapaziada, aqui eu mesmo na voz do MC Mr. Bean Fechadão com o DJ CL Vamos de braba, vamos de braba, tá ligado? O bagulho é potaria de verdade, tá ligado? Vamos de potaria, mulher, vamos de puta... Aê, mais uma nova, tá ligado? Tá gostosinha ou não tá, mulher? Tá, mulher! Hoje você vai fuder com o bandido Hoje tu dá pra marginal Hoje você vai fuder com o bandido Hoje tu dá pra marginal Vem de quatão rebolando no pau Te taca, hoje você passa mal Vem de quatão rebolando no pau Vem de quartão rebulando no pau Vem de quartão rebulando no pau Toma essa pirocadão Toma essa pirocadão Toma essa pirocadão Por dentro do teu gocetão Toma essa pirocadão Toma essa pirocadão Toma essa pirocadão Por dentro do teu gocetão E na vinha safada Hoje um pão de digravida Quando a onda bate nele Ela só quer curtir a vida Ela faz uma sentida pica Uma sentida pica Uma sentida pica Ela faz uma sentida pica Uma sentida pica Faz GB, vem me dar pirocado Faz CL, vem me dar pirocado XD, vem me dar pirocado Vem me dar, vem me dar, vem me dar, vem me dar pirocado Ah, DJ GB do Nova DJ Sério do MC DJ XD é a tropa do Nova, porra Você tá curtindo DJ Sério do MC? Tá chapeta, juro DJ Sério do MC Botando no seu cu É o trem, porra É o trem